olá galera tudo bem com vocês sejam bem vindo ao canal plantar em laje com ele molecote galera vou tá trazendo pra vocês aqui um vídeo mostrando como é que tá aqui a minha horta tá muito sol hoje o sol tá muito quente tá entrando de 38 graus aí a temperatura vou tá mostrando aqui essas lindas hora por noves galera quem já viu aí na televisão aí os benefícios que ela tá traz aí para você e a sua família galera eu tenho aqui na minha laje a planta tem três vasos de planta de hora por noves galera você tem que cultivar isso aqui galera cada espacinho pequeno você tem esse pode estar tendo essas maravilhas aí tá ok hora por nós galera sejam bem vindos ao canal plantar em laje com ele molecote o meu cacavento lá galera ó tá vendo meus moranguinho esse aqui é o meu morango muito sol só tá queimando de morango que não tem um sombrite ó tá vendo ó céu aberto sombrite é só aqui ó ó onde eu paro aqui a minha serra dentinha e aonde eu tenho aqui meu berçário de tomate galera tomate gigante que eu tenho aí vou tá mostrando para vocês que aconteceu com eles tá ok então fico até o final para vocês verem aí o que que aconteceu com meus tomate galera eu fiz uma besteira aí cometi um erro eu espero que vocês não comete ser igual cometi aí tá ok tá bem com meus pezinhos de tomate galera só salvou alguns só ok então fica até o final para vocês verem aqui que eu tá mostrando para vocês o que aconteceu com meus tomate galera meus amiguinhos a outra garrafinha pet em pequeno espaço vocês podem estar aí vendo essas maravilhas aloe vera aloe vera galera aloe vera aqui ó babosa só uma folha dessa babosa aqui ó se você for comprar para passar na sua pele aí no cabelo no rosto aí não sei onde for é sete oito reais a folha galera é a cebolinha cebolinha gigante da cebolinha aqui se você não for inscrito no canal se inscreva no canal galera aqui galera os pés de tomate ó meus pés de tomate já aconteceu aqui galera meus pés de tomate galera tive assistindo os vídeos aí ó o que é que eu falo galera tem que assistir muito vídeo pode assistir um vídeo já está fazendo o que aconteceu com meus pés de tomate galera tava crescendo quem tá inscrito no canal viu esse tomate aqui ó tá dando os frutos já galera eu tive assistindo um vídeo aí que você colocar um pouco de sal na terra ia trazer vários frutos e açaí lindos os tomates e tudo orgânico mas eu me arrependi ó tá no nome da terra tá vendo aí aconteceu com meus tomateiros galera tá tudo florindo tava dando já uns tomatão gigante aqui ó o sal fez não faça isso não galera não não cometa esse erro igual eu fiz aqui ó olha florinho aqui ó os tomatinhos tá vendo tomate gigante aqui ó quem tá inscrito no meu canal viu fazendo fazendo plantando isso aqui eu começo tudo pela semente não compro mudas aí eu tive essa oportunidade de chegar até onde eu cheguei aqui ó grande os pés de tomate os pés de tomate gigante os pés de tomate gigante aí eu tive fez esse negócio aí eu coloquei um sal sal matou tudo nos tomates galera bom dele já já sigam o canal sejam bem vindos plantar a idade com ele molecote olha o alecrim que eu vou estar mostrando pra vocês aqui o outro pé de tomate olha os tomatinhos cereja ó esses tomatinhos cereja meu aqui eu não coloquei o sal olha aqui o sal tá de boa o sal matou esses tomates só foi aqueles mesmo lá que eu tava fazendo o teste e acabei perdendo aí uns 5, 6 pés de óleo de tomate olha isso aqui ó isso aqui eu não coloquei o sal na terra olha como ele tá lindo não veio morrer as flores lindas galera se fosse o sol o sol tinha matado todas as minhas plantas aqui ó que eu tenho aqui na loja mas não foi o sal galera só foi um erro que eu cometi aí ter colocado o sal na minha terra sal não é sol é sal galera olha os tomates isso aqui eu não coloquei na terra esse aqui sobreviveu lindos tomates aqueles outros que eu vim mostrando pra vocês lá era pra tá assim ó minha tá assim grande gigante só que eu cometi esse erro aí ter colocado o sal na terra tá ok os moranguinho os moranguinho os moranguinho tem muitos vasos de morango aí galera dando muitos morangu pra mim só que tô tendo um problema também com os bichos tem uns gatos os cachorros não sei o que que é que tá comendo os moranguinho esse é algum gato um rato não sei essa aqui é uma estufinha a estufinha galera essa estufinha aqui tá salvando eu colher esses alfaces americanos aqui que eu tava mostrando pra vocês aqui nesse canteiro quando eu falei pra vocês comece tudo pela semente só assim pra proteger os caramujos das lesmas os caracóis que venha comer aí quando as mudinhas tiver grandinha se você que planta hortaliça aí você sabe que eu tô falando galera as lesmas e os caracóis os caramujos eles atacam e quebram comem todas as folhinhas dele pequena quando começa a crescer aí eu tive essa ideia aqui de colocar essa estufa que é uma garrafa pet cortada no meio você tem que furar ela senão pra entrar senão elas morrem beleza aí ó minha pitaya é uma pesada de pitaya aqui galera ó começando já colhi aqui pitaya colhi umas 3, 4 pitaya aqui pela primeira vez muito bom porque tá inscrito no canal viu aí ó se você não for inscrito se inscreva no canal pra vocês verem aí a colheita dessas pitaya que eu colhi aqui um pequeno espaço aqui é a imagem aqui é um cafezinho pra ter que tomar um café galera apesar desse calor todo aí mas tem que tomar um café né aqui é um pé de mamão ó aqui ó mais dois pezinhos de alface aqui americano coloquei aqui nesse espaço espaçando aí que sobrou aqui eu tive semeando e colocando aí galera só cuidar direitinho a água né pegar ela certinho de manhã na tarde pra vocês comeram as lindas face americana ok galera sejam bem vindos ao canal plantar em laje com ele molecote se você não for inscrito se inscreva comente compartilha e deixe o sininho na hora que vocês possam estar recebendo notificações plantar em laje com ele molecote sejam bem vindos ao canal galera plantar em laje com ele molecote desde já um forte abraço a todos que ficam todos com Deus e até o próximo vídeo galera não esqueça de dar o한 carreira sejam bem vindos ao canal e aí Tchau.